Fala galera! Beleza? Desert aqui e continuando nossa série do Adventure Craft. Eu tava muito afim de jogar ela. Já tava... Já gravei mais dois vídeos além do primeiro, né, que tá no YouTube já. Eu tava afim de jogar mesmo. Tô me divertindo pra caramba nessa série. E espero que vocês estejam gostando também. Deixa eu ver se tem um jeito. Bom, acho que não. Eu não tentei pegar esse coração da outra vez e eu fiquei, sei lá, meio cabreiro, né, com isso. Mas vamos lá então. Pelo que eu me lembre que a gente parou... Ó, tem um botãozinho aqui. Deixa eu ver. Ó, nada. E a gente tinha que vir nessa porta aqui. Exato. Opa! Será que dá pra... Dá pra bugar? Ah, deu. Ó, mas não é um bug igual do Minecraft normal, né? Não. Hum, caramba. Não sei porque eu não... Não tô gostando disso. Tá legal, tem aqui... Meu, pra onde eu vou? Ai! Será que... Acho que seria muita burrice deles, né, se eles deixassem o negócio pra eu ir pro outro lado aqui. É, não consigo, não tem como. Bom, vamos lá então, né? Vamos subir aqui. Vamos subir lá em cima, né, pra gente não descer lá embaixo depois. E... Agarra no cipó. E cai. Opa! Velho, agarra no cipó direitinho aí. Eu não tenho muita destreza, assim, em agarrar no cipó. Eu não sei se vocês são bons em agarrar no cipó. Eu... Não. Opa, quase caí aqui. Beleza. Beleza. Aí, galera. Voltei, consegui passar aqui. Foi facinho. É, quase não caí. Eu caí uma vez. Uma vezinha só, outra, né? É normal. Ih, caramba. Ih, caramba. Dá volta, dá volta. Ah, ela me deu teia. Olha que legal. Sai, aranha. Morre. Ah, não, velho. Quanta aranha. Sai, 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 sai. Beleza. Mais aranha, velho. Será que dá pra procurar um bloquinho de lã? Ao invés de me preocupar com a minha vida, eu fico preocupado se eu consigo fazer um... Se eu consigo fazer um bloco de lã com as coisas. Ah, tá. Não dá. Nossa, que estranho. Não dá pra pôr nada nesses quadradinhos. Beleza, né? Beleza, então. Ah, tem um baú aqui. Nem vi. Como eu tava falando, não caí poucas vezes aqui. Fui muito bem e tal. Fui muito bem nada, pô. Ui, caí várias vezes. E tô caindo ainda. Negócio chato de fazer. Acho que todo mundo odeia fazer... Esse negócio de pulinho no Minecraft. Sei lá. Bunny Hope. Que nem no Counter Strike. Ih, pra onde eu vou? Não lembro o que tem ali. Acho que é aqui. Bora lá. Aí. É muito chato. Teia de aranha no Minecraft também. Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, tem. Tem alguma coisa escondida aqui. Galera, deixa eu dar uma olhada. Aí. Peraí, deixa eu voltar aqui que tá escuro. Não tá tão agradável assim, não. Caramba. Ih, cadê a aranha? Nossa, não tô enxergando nada. Acho que não tem nada aqui, né? Legal. A própria aranha ficou presa na teia. É, beleza, né? Sai, 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 sai. Vamos lá continuar a aventura aqui. Eu dei uma baixada no som. Diminuiu um pouco o volume. Porque eu assisti meus outros vídeos e eu achei que ficou um pouco alto, né? Principalmente no começo do primeiro. Ficou bem alto. Sai, sai, sai. Ficou bem alto a musiquinha. Espero que dê pra vocês ouvirem ela dessa vez. Mas se dê pra ouvir um pouco melhor minha voz também, eu acho que... Eu acho que tem uma coisa estranha aqui também, né? Aproveitar que elas ficam presas na própria teia, né? Nunca vi como são burras essas aranhas. Mas beleza. Não, e todas estão presas na própria teia, né? Essa daí escapou agora, mas já vou eliminar ela agora. Ai. Nossa, que louco. E cadê meu boomerang? Ah, tá. Ele dá um freeze nelas, igual no Zelda? Olha que da olhinha. Deixa eu colocar na minha mão dois aqui. Aí. Tem alguma coisa ali. O que será? Será que ela pega item também? É, pega. Só no meu sonho, só. Não, eu. Sai, velho. Sai daqui. O pior de tudo é que... Eu vou abrir baú agora. Não. Deixa... Não. Meu, eu tô ferrado. Não quero cair aqui. Bom, já que eu vou cair, né? Vamos lá. Tô com a leve impressão que eu vou morrer. Bom, galera. Foi boa aventura com vocês. Mas eu acho que eu tô ferrado aqui e vou acabar morrendo. Meu, quanto aranha. Tô com medo. Sai, 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 sai. Meu, sai, sai, aranha. Aí, beleza. Tô matando o manso e pegando o coração. Nossa. Eu acho que eu vou morrer, velho. Tô aqui solando a quest da Dungeon de Aranhas, né? Deixa eu tacar um bumerangue nelas também, pra elas querem ficar espertas. Vixi. Tô solando, hein? Os caras acharam que eu ia morrer aqui, velho. Eu achei que eu ia morrer aqui também. Tô acostumado a solar as coisas. Desde o tíbia, solando tudo. Uma caverninha com aranha. Mas nada demais. Eu espero que eu não morra aqui, né? Enquanto tô me achando um pouco. Nossa, velho. É, respawn infinito ainda. Sai fora, velho. Sai, 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 sai. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai, sai. Sai fora, aranha. Credo. Meu, e agora? Pra onde eu saio? Não é nada. Não, realmente era pra eu morrer aqui embaixo? Boa, jogo. Você não confia nos jogadores, pô? Eu acho que vou ter que morrer aqui. Não tem o que fazer. Deixa eu ver. É. Eu acho que eu tô preso mesmo. Deixa eu morrer então, né, galera? Fazer o quê? Vou ter que morrer pra... Pra voltar lá pra cima agora. Meu, isso que eu achei muito mal feito no jogo. Que nem no Solid Weapons. Se você... Meio que, sei lá. Acaba com as suas dinamites. Você não... Digamos assim, você não consegue passar mais da parte. Porque você acabou com as suas dinamites. E aqui você caiu num buraco. Eu matei todas as aranhas. Muito bem mortas, né? Muito bem matadas. E... Simplesmente eu não consigo... Sair dele. Meu, que... Que mal feito isso. Deveria ter uma escada pelo canto. Sei lá, qualquer coisa. Pelo menos pra eu não... Agora eu tenho que ficar arriscando a minha vida aqui. Pulando pra pegar um... Um baú. Que eu nem sei o que tem dentro, né? Bom, legal. Podia ter um... Um coraçãozinho aqui pra gente pegar, né? Meu, e... Caramba, é só passar por aqui? Como sou burro? Me arrisquei tanto pra... Pra chegar... Peraí. Acho que aqui não tem mais nada, né? Não. Deveria ter um mapa também nesse jogo. Pra eu não ficar perdido. Bom, vim por aqui, eu volto por aqui, né? Pra dar uma... Pra explorar melhor o jogo. Acredito que tem uma aranha ali. Bom, acho que não. Deveria dar pra eu destruir essas teias também. Tô revoltado com o jogo já. Vou deixar quieto. Vamos focar no... No gameplay aqui, né? Da série. Uma das piores coisas do Minecraft é isso. Ficar preso assim, né? Na teia de aranha. Olha lá. E o coração? Posso pegar? Não. Ricocheteou o negócio? Beleza. Acho que depois que eu abro isso, será que eu posso? Não. Acho que não tem nada demais aí, né? Beleza. Tá aberto. Aranha... Brisando ali. Mais aranha pra eu matar e mais uma chave pra eu pegar, né? Provavelmente. Vixe, aqui é só duas por vez? Eu já enfrentei tantas, já. Que não vai ter nem graça essas daqui. Meu molde parece uma britadeira. O microfone grava, ela parece uma britadeira. Quando eu tô apertando as teclas. Quando eu aperto ele, né? Ficou horrível na gravação isso, ó. O que é isso, velho? Um esqueleto aí parece um pula-pirata? Sai fora, seu otário. Toma aí. Toma aí, toma aí. Fica... Fica aí paralisado. Ah, peguei os ossinhos pra mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer bone meal. Ah, esse eu consigo, né? Tá vendo como tem bug nesse jogo? Aqui, beleza. Opa. Fiquei travado na... Opa. 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 Acho que é só isso. Acho que é só. Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, então. Onde a gente tava indo? Acabei de pegar a chave ali. Aqui não tem nada. Deixa eu jogar de novo pra ver se acontece alguma coisa. Nope. Nada. Eu queria... Hum... Só se for isso. Eu, assim, queria saber como é que eu vou ali. Pegar o coração. É assim. Simples. No bug. No bug. No bug. No bug. Cadê meu coração, velho? Que mancada. Muita mancada. Bom, deixa eu cair aqui. Se eu conseguir, né? Cara, era pra me dar esse coração, hein? Peraí. Ah, peguei. Tá, legal. Peguei a chave. Provavelmente... Ali eu já fui. Ali eu já fui. Ali eu já fui. E isso daqui é bug. E vou ter que pegar no cipó e subir. Vamos pegando aqui no cipó. Passando uma mão depois a outra, né? Uma mão lava a outra. Deixa quieto. A musiquinha. Nossa. Nossa. Beleza. Chegando no primeiro andar aqui. Aí, tá bom. Cansei de pegar no cipó. Deixa eu me jogar. Boa. Boa. Boa, Ant. E agora, hein? Agora ferrou? Pra onde eu vou? Hum, caramba. Peraí. Deixa eu ver aqui. E agora, hein? Pra onde eu tenho que ir? Caramba, aqui tá fechado. Tá, legal. Lá em cima. Será que é lá em cima? Ai, não. Não erro o cipó. Não, não, não. Que droga, velho. Não. Não. De novo, não. 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 Caramba, que medo. Não sou tão bom assim em pegar no cipó. Graças a Deus. Ou não. Não sei. Deixa eu jogar um boomer. Merangue lá. Só pra ver. Só pra ver a farra. Subindo. 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 Subindo mais um pouco. E... Beleza. Tô aqui em cima. Ah, agora tudo faz sentido. Ah, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Claro. E eu achando que eu tava perdido. Ainda bem que eu não tô. Ai, caramba. Que medo, velho. Que medo, velho. Os caras puxam minha câmera do nada, assim. Caramba. Olha que gigante essa árvore. Parece mais um... Um super cogumelo. Ai, sai fora, sai fora. Paralisei. Paralisei. Mas aqui fica meio... Paralisei. Nossa, os três? Toma. Estátua. E... Abre o... Ah... O que será isso? Aqui eu tenho que fazer um... Um esqueminha, então? Ou acho que não. Ou eu acho que sim, né? Como será que eu faço? Não sei. Bom, isso eu não consigo quebrar. Não, não faz nada. Não, acho que não tem como. Ah, só se eu... Acho que nem é assim. Olha, que bugado. Deixa eu ver. Não. Volta aqui, bumerangue. Você é doido? Não tem que dar certo isso uma hora. Eu jogo ali. Jogo ali. E... 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 Legal, não abre nada. Beleza, né? Ah, abriu aqui, acho. Beleza, fechei aqui, ó. Os quatro pedaços que eu precisava. E agora eu tô com quatro corações. Abri a porteira. Peguei um rupee. E... E... Mais nada. Bora subir. E agora... Ah, slimes. Oh, slimes. Que bonitinhas. Era pra ser um chefe isso. Mas tá bem fofo pra um chefe, hein? Ai. Ah, finalmente. Ih, já tem até um teleporte aqui. Beleza. O que será isso? Vou levar pro Genai aí pra ele ver o que é. Hum... Hum... Compreendo. Entendi. Bom, beleza, então. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora. Opa. Bora. Opa. E agora, tô em dúvida, hein? Se eu desço pelo... Pelo cipózinho do Tarzan. Bom, vou descer aqui pelo cipó do Tarzan mesmo. E vamos voltar lá para o Genai. Opa. Acho que não é aqui, não. Ah, era aqui. Tanto faz. Bom. O simpático rapaz Genai. Vai me explicar as coisas melhor. Opa. Meu. Eu preciso muito de... Ah, entendi. Legal. Caramba. E agora? Esqueci já. Acho que não é por aqui. Opa. Não é por aqui. E aqui? Ah, é por aqui. Opa. Vamos chegar na casa do Genai. Genai. Pra onde fica? Acho que tô indo certo. Espero eu, né? Que eu dobro a esquina aqui e vejo a casa dele. E aí? Beleza. Chegamos, galera. Bom, vou ficando por aqui da nossa aventura. Do... Da nossa jornada para o Aether. E espero que vocês estejam... Estejam gostando, né? Dela. Opa. Deixa eu jogar um bumerangue no Genai pra ele ficar esperto. Deixa eu jogar um bumerangue no Genai pra ele... Bom, esquece. Não funciona esse bumerangue direito. E aí? Espero que vocês estejam gostando. E se gostou do vídeo, não se esqueça de... De clicar em gostei. Deixar um comentário aí. Falando... O que você está achando da série. Adicionar os seus favoritos. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a chance e inscreva-se. E vou ficando por aqui, galera. E falou. E até mais. Tchau. Fui.